Vulto aparece em vídeo de garotas que dançavam funk. Essas garotas ficaram assombradas quando viram o resultado da gravação do vídeo. Duas garotas estavam dançando funk quando a câmera do celular da amiga registrou a tal aparição. Elas ficam completamente apavoradas com o ocorrido, pois disseram que só tinha elas e a pessoa que estava gravando o vídeo na casa. Verdade ou não, tire as suas próprias conclusões. Manifestação demoníaca em uma casa. Essa gravação foi encontrada na manhã seguinte após um rapaz ter sido encontrado morto em sua casa por um amigo. O vídeo estava em uma câmera e o amigo que a encontrou disse que essa foi a coisa mais assustadora que ele já viu. Segundo a descrição do vídeo, as filmagens são 100% sem cortes e nada foi alterado. O vídeo é impressionante e atormentador. Assista e veja. O vídeo é impressionante e atormentador. O vídeo é impressionante e atormentador. A menina sem cabeça é filmada em um parque no Japão. É provável que o vídeo seja a montagem, mas que é esquisito é. As câmeras de segurança de um parque no Japão flagraram uma garotinha sem cabeça. Seria um fantasma ou uma montagem? Assista e tire suas próprias conclusões. Legenda por Sônia Ruberti Fantasma na linha do trem. Esse vídeo foi filmado no Japão. Durante uma entrevista, uma emissora famosa por lá flagrou a aparição de um fantasma do lado de fora de um trem em movimento. Como se já não bastasse, eles reprisaram o flagra em um programa e o vídeo acaba assustando os apresentadores. Veja. もう一度見ていただきたい茨城県を走るこの路線は飛び込み自殺が多いことでも知られているのだ スローでもう一度 おわかりになったであろう Tchau, tchau. Amém. Amém.